Fala pessoal, Motodextrin aqui, sejam todos bem-vindos ao meu canal Dando continuidade aos vídeos que ficaram faltando aqui na semana passada devido às minhas férias, ok? Então vamos falar um pouquinho deste herói de mês aqui, né? Que no caso é uma heroína, ok? É a Hulgian Hulgian e o seu parceiro aqui, o seu lobo, né? Que é o Nurgib Então vamos falar um pouquinho mais desse herói aqui Eu particularmente gostei muito da carta Espero que vocês tenham a chance de pegá-la também Porque eu já peguei, então vai subir um vídeo ainda hoje Referente sobre isso, então não deixe de conferir também, tá bom? De ultimo, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no canal Pedir para você deixar um like para fazer com que esse vídeo possa se enxergar A mais pessoas que tenham interesse nesse perfil de conteúdo Bora lá! Então vamos lá, meus amigos, vamos dar continuidade ao nosso vídeo Primeiramente, gostaria de observar uma coisa aqui junto com vocês Os status básicos dela, olha só o ataque dela 801 É um ataque muito forte, tá? Porém, olha só essa defesa, muito baixo Então existe um pequeno desequilíbrio aqui nos status básicos da Hulgian Então isso pode ser corrigido facilmente Não vai ser nada desesperador para você Caso você queira upar esse herói Dá para você sim corrigir isso aqui em uma emblemagem, tá bom? Vamos mostrar aqui como é que ela fica na prévia Na possibilidade máxima, né? Então fica com uma defesa ok e uma vida muito boa Olha só, quase 1800 Isso aqui meio que contrapõe a questão dessa defesa baixa demais, tá bom? Então como vocês podem ver, ela possui dois passivos O primeiro passivo é o seguinte Mana por recuperação de vida Este personagem recebe 5% de mana sempre que recupera a vida Ou seja, toda vez que você levar um herói de cura no seu time Curou, vai ganhar 5% Muito bom esse passivo aqui, tá? O segundo passivo dela aqui é Come ajudantes e ganha mana ao longo do tempo A cada três turnos, devora todos os ajudantes de um inimigo aleatório E ganha uma pequena quantidade de mana por ajudante devorado Ou seja, salvo engano, tá? Pequena quantidade de mana refere-se a 04, tá? Quem tiver e sabe aí das tabelinhas Por favor, confirma aqui também nos comentários Que vai ajudar ainda mais no nosso vídeo, tá bom? Então se por um acaso você vai e bate aleatoriamente Em um inimigo que possui 3 minions Você vai ganhar 1,2 de pedra Não é referente à questão desse passivo Então dois passivos bem interessantes Gostei, tá? Então complementam ainda mais as opções Que a Hogan pode fazer pra você, tá? Como eu já falei aqui dos status Ela também possui classe dos Ladinos Classe muito boa, tá? Permite que ela possa se esquivar de habilidades especiais Isso é muito importante, ok? Vamos lá pra habilidade dela Rouba 50% de mana do alvo E distribui entre os inimigos Então antes dela causar o dano Ela rouba a mana do alvo Que ela vai causar o dano Lembrando que ela é um sniper, tá? Ela causa 420% ao alvo Então se você for bater em um adversário Que esteja com a mana cheia É melhor porque ela vai conseguir roubar Proporcionalmente uma maior quantidade de mana Tá? Se o cara tá com a mana upada Então ele tem 100% de mana Então você vai roubar 50% E vai distribuir entre os seus aliados Tá? Se você possui 5 aliados vivos Então vai te proporcionar 10% De mana pra cada aliado seu Incluindo a Hoia Então muito boa essa habilidade aqui Gostei dela, tá? Lembrando que ela é um heroína de velocidade de mana rápido Então isso pode ser assim Muito estratégico E pode ajudar você demais Durante as batalhas, tá bom? Quanto mais vida o inimigo tem Mais dano recebe Até o limite de 570 Então além de ela ser um heroína que rouba a mana Ela tem uma possibilidade de causar mais dano Né? Então se o inimigo tem mais vida Mais dano ela causa Tá bom? É bem parecido aqui Com a possibilidade que o Kajiburado Né? Faz Só que o Kajiburado tem uma limitação Né? Se tem mais Acima de 50% de vida Ele causa Percentual X de dano Se tem abaixo de 50 É outro percentual Então bem parecido aqui Sendo que o mínimo já começa com 420 Então Hougian Tem muitas vantagens aqui Tá bom? O vínculo elemental dela Dá aos aliados de fogo 5% de chance De se esquivar De males de status Por 4 turnos E este efeito Não pode ser dissipado Então pessoal Eu gostei muito da Hougian Tá? É uma heroína bem versátil Ela pode ter sim Várias funções Dentro da sua partida Tanto pra ataque Como pra defesa O único pecadozinho dela aqui É a questão da sua defesa Realmente no status básico Ser um pouco baixo Mas como já mostrei aqui pra vocês Dá sim pra reverter E ela pode ser bem interessante Principalmente Quando se trata Pra enfrentar Inimigos que são Geradores de Minion Então isso pode te proporcionar Alguns ganhos Devido aos passivos dela E claro Sempre levar Associado com a Hougian Um herói de cura Porque o outro passivo dela Também vai ativar Então quanto mais vezes Ela ativar Maiores são as chances De ela roubar mana Causar mais dano E também tirar benefício De outros inimigos Que sejam geradores de Minion Então gostei sim da Hougian Vale sim muito a pena Você upar esse herói Então boa sorte Nas suas convocações Eu espero que você consiga Pegar este herói Assim como eu já peguei Beleza? Já te mando gostar E agradecer a sua presença Aqui no canal Pedir pra você deixar um like Pra fazer com que Este vídeo possa se enxergar A mais pessoas Que tenham interesse Neste perfil de conteúdo Não deixe de marcar o sininho Pra que todas as notificações Cheguem pra você Tá bom? E pra mais vídeos Pra você seja notificado Pra quando chegar Os vídeos novos Tá bom? Um abraço pra todo mundo E valeu!